O motorista ficou ferido em Varginha, no sul de Minas, depois de perder o controle e capotar o carro que dirigia. O acidente aconteceu em uma das principais avenidas da cidade e você acompanha as imagens agora comigo. Vamos ver. Antônio Carlos Santos, de 29 anos, estava conduzindo o carro. O motorista perdeu o controle e acabou capotando. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava consciente e orientada no interior do veículo, apresentando somente uma dor na região do tórax. A guarnição de bombeiros de salvamento usou as técnicas de atendimento pré-hospitalar, imobilizou a vítima e entregou essa vítima para a guarnição do SAMU, que a conduziu até o hospital de referência mais próximo do local. O acidente foi na Avenida do Contorno, na BR-491, bem na saída para Três Corações. Como vocês podem ver, o carro ficou de ponta cabeça na canaleta. E o que assustou a nossa equipe, quando nós chegamos aqui no local, foi essa cadeirinha de criança que estava do lado de fora. Mas, segundo o corpo de bombeiros, somente o condutor estava no veículo. Assusta, mas graças a Deus não tinha nenhuma criança, somente o condutor do veículo, sem grandes problemas. O corpo de bombeiros continuou no local para tentar impedir o vazamento da gasolina. Geralmente a gente desliga a bateria para evitar algum princípio de incêndio e outros problemas decorrentes da situação que já aconteceu. Aí você vê o preparo que o corpo de bombeiros militar recebe. A primeira coisa que vê, olhou as pessoas, olhou para as pessoas que supostamente seriam, ou que são vítimas, estão vítimas daquele acidente ali. Olhou, socorreu? Socorreu. Agora vamos tentar conter vazamento do carro, vamos tirar a parte elétrica, para não ter nenhum start de eletricidade que possa vir a causar um dano maior. Eu ouço, e você vê a juventude de um tenente desses. A juventude de um tenente desses, com tanta segurança para poder falar. E isso engrandece muito essa instituição, que durante muitos anos figurou como a mais confiável do nosso país, o corpo de bombeiros militar. Está aí, mais uma vez, a gente vê. Agora, o mal súbito, pode ter acontecido com ele? Sim, já aconteceu comigo. Eu voltando de Juiz de Fora para Muriáé, me lembro tranquilamente, gente, vou dar meu testemunho aqui. Voltando de Muriáé para, ficando descansado, tranquilo, sem nenhuma ingestão de nenhuma bebida alcoólica, numa boa, voltando do trabalho mesmo. Eu cheguei perto de Bicas, nós temos uma cidade lá de Juiz de Fora, Aleopoldina, chamada Bicas, e senti o mal e apaguei no volante. A minha sorte é que eu consegui tocar o carro até a beiradinha e dormir. Um fiscal da Transur, que é a empresa que fazia esse caminho, parou, conheci o papai, parou e que me socorreu. O mal súbito, nesse caso aí, teve um acidente maior. Mas isso acontece muito. Talvez a gente precise ter a atenção redobrada, né, gente? A atenção mais redobrada ainda. E aqui...